Agora vamos a ver isso aí, assim. Música Hoje, cantinero, sirvame uma botella Porque me moro sem ela Sirvame uma botella Esta botella que pido Me serve por só um tempo Para ver se assim De esse amor tão grato Pondre a tocar na rocosa E que toque minhas canções Para acabar Minha botella E terminar Assim me se passe eu também Música Esta botella que pido Me serve por só um tempo Para ver se assim Me olvidou De esse amor tão grato Ponga a tocar na rocosa E que toque minhas canções Música Para acabar Estão grato Minha botella E me esquecer Minha botella E me esquecer Minha botella E me esquecer Minha botella Obrigado.